27 de janeiro, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. E a palavra diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Continuando ainda a nossa meditação, a misericórdia é uma das características mais importantes para o caráter humano. Deus é misericordioso por natureza e demonstrou isso enviando Jesus Cristo para dar a sua vida por nós todos, visando com isso nos salvar. Uma vez que ele demonstrou tanto amor, é necessário que a gente exercite esse mesmo sentimento. Somos feridos diariamente, alvos de injustiça e de uma série de outras coisas, por pessoas que não merecem nem sequer nosso sorriso. Agora pense comigo, agimos diferente com Deus? Quantas atitudes nossas causaram desagrado em seu coração? Ele deixou de nos amar por isso? Com certeza não, e jamais deixará. Por isso tenha o mesmo sentimento que ele tem. Perdoe e exerça misericórdia. Os que assim fazem alcançarão a misericórdia de Deus. E creio que é justamente isso que você mais precisará em sua vida hoje e sempre. Deus te abençoe ricamente. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite. Compartilhe, Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Shalom. Amém.